Bom dia! Lembra daquele mergulho que eu fui instalar o equipamento? Vamos lá tirar hoje. Tá meio seguro, tem essa questão aí da segurança que tá ocorrendo agora, mas aparentemente dá pra ir sem grandes problemas. Tá tarde, o pessoal demorou pra vir, o carro não tava disponível, mas tá chegando, vou descer os equipamentos e já aguardar. Sem vento, sem onda, a visibilidade aparentemente tá boa, então acredito que vai ser tudo ok. Bora mergulhar! O mergulho acabou sendo cancelado, são 10 pra uma, o caminhonete deu problema, a outra tava em outra cidade, não ia dar tempo de chegar. E aí resolvimos cancelar por causa do deslocamento, a gente tinha que sair de Vila Velha, ir até Meaípe, e aí uma hora, mais umas 40 minutos de navegação, até a busca, até encontrar, botar pra cima. E a gente ia chegar tarde, com essa questão da insegurança, ia ficar meio arriscado. Então decidimos mudar pra segunda-feira, pra refazer e tentar fazer essa busca aí. Tentar não, né? Nós vamos fazer e vamos achar. Então, até segunda. Valeu, bom fim de semana pra todos. Vocês vão ver esse vídeo segunda ou terça-feira, provavelmente, mas, de qualquer forma, bom fim de semana pra todos. Um abraço e até segunda. Bom dia, boa segunda. Hoje vamos lá, fazer o resgate do equipamento. São 10 pra as 9, ele deve estar chegando. O ondulação mudou, aumentou um pouco, mas tem uma certa ondinha, a previsão é de ter um pouco de vento. Tava chovendo até agora, mas aí abriu um sol. Mas vamos lá, concluir esse serviço. O equipamento tava setado, acho que até pro dia 9. Esperando ele chegar, carregar os equipamentos na caminhonete e chegar até lá. Chegou. Vamos terminar esse campo? Chega e fim. É. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto